O Parlamento já devolveu a proposta para classificar a língua portuguesa como património imaterial nacional, após parecer negativo da direção do património imaterial. A proposta é da deputada Mircea Delgado e foi apreciada pela Comissão Especializada da Cultura em fevereiro. A Comissão Especializada de Educação, Cultura, Saúde, Juventude, Desporto e Questões Sociais da Assembleia Nacional entendeu não emitir parecer favorável ao projeto da deputada Mircea Delgado. A deputada do MPD apresentou uma proposta de classificação da língua portuguesa como património cultural imaterial de Cabo Verde, enquanto língua oficial dos nove países que integram a comunidade dos países de língua portuguesa e também por toda a herança histórica, a ela subjacente. O parecer da direção do património imaterial foi negativo. Lê-se na nota, a língua, enquanto prática ancestral e tradição cultural, reflexo da especificidade local, é condição de existência de outros bens, não constituindo, neste caso, bem a ser classificado como património cultural imaterial, salvaguardando as línguas nativas em perigo e que careçam de proteção. O que não é o caso. A deputada Mircea Delgado afirmou no texto da proposta que todo o documento escrito, quer seja histórico, quer seja económico, quer seja social ou literário, encontra-se exarado e versado quase completamente em língua portuguesa. E afirma ainda que o português é a língua de comunicação internacional do Estado de Cabo Verde.